E aí, queridos e queridas? Toda vez que a gente tá vindo adotar alguém aqui, tá dando certo. Às vezes. Pessoal, hoje é quarta-feira, dia de adotar alguém aqui em Brookhaven. Mas antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, já para um pouquinho, deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo de segunda, sexta, às sete horas da noite. E não temos muito que falar na quarta-feira, não, gente. Só bora. Bora ver se a gente vai ter a sorte de adotar alguém aqui. Bora ver se vai dar bom, gente. Eu acho que vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Tem que dar bom, gente, tem que dar bom. Tá dando bom sempre e hoje tem que dar bom também. Tá bom. Amores, estamos aqui já no Brookhaven, gente. Só que hoje eu tô um pouquinho tarde aqui no Roblox, gente. Será que a gente vai conseguir? Ali, gente, ó, já tem uma menininha ali pra ser adotada, ó. Será que ela vai querer ser adotada? Me adota. Eita, nós! Ô, tio Lully! Que isso, tio Lully? Me pegou aqui no final da moto. Luiz, dono do BBB. Eu adoto, querida. Eu te adoto. Eu te adoto, querida. Ué, gente. Ué, eu tava falando aqui com o menino que ele é um inscrito e a menina sumiu. Ué, pra onde que ela foi? É, vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, esses inscritos meus, vocês quando me veem. Vocês têm uma mania de tentar me derrubar do carrinho. Vocês têm uma mania de tentar me derrubar nesse carrinho, que eu não sei o porquê, gente. Eu não faço esse tipo de coisa. Eu não faço esse tipo de coisa. Ai! Ai, 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 gente. Vamos dar fuga dele, gente. Vamos dar fuga dele que ele quer me derrubar com o carrinho, gente. Socorro. Ai, socorre. Socorre, gente. Socorre, gente. Pula. Socorre, gente. Socorre. Corre múlti. Corre horrores. Socorre, gente. Me escondi aqui. Será que ele me viu? Me escondi aqui, ó. Ele tá tentando me pegar pra me derrubar com o carrinho. Ei, mas vocês não perdem tempo, né? Vocês não perdem tempo de me trollar. Eita, gente. Olha ele ali, ó. Mentira que ele me viu aqui. Ele não me viu. Ele tá me procurando. Ele tá me procurando. Um a zero pra mim, viu? Um a zero. Tentou me derrubar do carrinho, mas eu dei um olé. E agora, gente, vou sair daqui, ó. Sair daqui de fininho. Sem ele me ver. O que que eu faço? Eita, a casa saiu, gente. A casa saiu. Socorro. Socorro. Vamos tentar adotar a nossa filha, gente. Eu vou comprar uma casa aqui. Eu vou deixar a casa comprada aqui, ó. Tá aí a casa comprada. Ô, gente, pra quem não me segue no Roblox, é esse nome aqui, ó. É a minha escarletina. E minha skin é essa aqui, tá? Tranquei a porta. Gente, vamos ver se a praça tá bem. A praça tá... É, a praça não tá nada bem, né, gente? Tem um cara dando grau. Tem um cara com uma arma ali, né? Mas a criancinha que eu ia adotar, meteu o pé. Ela não quis ser adotada por mim, não. Eu não entendo, gente. É sempre porque eu não sou muito boa de beleza. E agora a gente tem que procurar... Esse aqui, ó, criança. Oi, criança. Oi, criança. O que você tá fazendo aí sozinha, querida? Você quer ser adotada? Oi, criança. Oi. E ela responde... Olha, gente, pensei que ela tava... Pensei que ela tava offline. Por que você tá aqui sozinha, minha querida? Você quer ser o que? Você quer uma mamãe? Quer? Ah, cansei. Cansou de quê, menina? Cansou de quê? Conte com a Falca aí pra Globi. Você cansou de quê? De brincar? Conte-me mais o que foi que você cansou. O que foi que você contou? Que todo mundo aqui tá querendo saber um pouco mais. Prefiro não falar. É, gente. Ela não quer falar, tudo bem. Você quer ser adotada, criancinha? Você quer ser... Ah, fala pra tia. Quer ser adotada? Sério? Sério, querida? Sim. Ah, gente. Dois filhos ao mesmo tempo, ó. Ah, eu vou adotar os dois. Vamos vocês dois, então. Eu posso também? Claro que pode, querido. Pode os dois. Os dois pode. Bora, os dois vêm adotado comigo. Bora. Vem cá, os dois. Vem. Deixa eu botar aqui os crianças no carrinho, gente. Que a gente leva nossos filhos pelo carrinho, que é mais seguro, né? É mais seguro que a gente pegar um carro e levar eles. Ó, adotei um menininho, uma menininha, gente. Tá ruim? Não tá ruim, não. Vou levar eles pra casa. Gente, olha. Vou falar uma coisa pra vocês. O que que essa fofoqueira quer na porta, gente? E aí, fofoqueira? Epa, ó a bicicleta em casa, menino. Ó a bicicleta em casa. Ó a bicicleta em casa, rapaz. Tá ficando maluco, rapaz. Tá querendo aguentar aqui tudo, rapaz. Tá ficando dojo. Ó, gente. Eu tô sentindo que esse menino aí vai me perturbar. Você quer mesmo me adotar? Quero sim. Por que que eu não queria adotar você? Por que que eu não ia querer adotar você? Fala aí pra mim, por favor. Ah! Ih, subiu as escadas. Ô, filho! Cadê esse menino, gente? Ô, filho. O que que sua irmã tem? Ah, o que que sua irmã tem? Que ela tá assim... Ela tá meio, sei lá, né, gente? Meio estranha. Não sei, mãe. Olha aí, gente. Ela tá com a cara na parede. Vem, fala com ela. Filha, o que foi que teve, rapaz? O que que teve? Que ela tá meio, sei lá, né? Tô muito feliz. Feliz? Ela é homem. Ela é menina, meu filho. Não tá vendo que ela é uma garotinha, menino? Ela é menina. Você que é. Por que que você tá com a cara na parede, minha filha? Fala pra mim o que que você tá com a cara na parede. Por quê? Que foi que teve? Ah, ela falou alguma coisa. Mãe, oi. Oi, meu filho. Fala comigo. Posso andar de skate? Pode. Vai lá andar de skate. Vai, vai andar de skate. Ela tá livre pra andar de skate. Vai lá. Olha aí, rapaz. Tão querendo me roubar, gente. Já subiu três ladrões aqui na casa já, ó. Pra me roubar. Você cuida da casa, rapaz. Porque você é o menininho da casa, viu? Você é o menininho da casa. Ô, filha. Vem aqui. Ela é meio paradinha, essa menina, né, gente? Mas tudo bem. Acontece. O outro menino é mais ligado no 220. Ela é mais soltinha. Ela é mais na dela e tá tudo bem. Oi. Aconteceu alguma coisa, minha filha? Que ela é meio caladinha, né, gente? Eu vou bem abandonar ela lá na frente. Deixar ela abandonada lá na frente. Eu gosto de criança perturbada. Quanto mais perturba, eu gosto. Quanto mais perturba, eu vou gostando. Você não vai entender. Como assim, minha querida? Pode falar bastante que eu escuto. Que eu já gosto de uma fofoca. Eu gosto bastante. É que eu não tenho amigos. Ah, entendi. Sem zoeira. E por que você não tem amigos? Fala pra mim o que você não tem amigos, querida. O que aconteceu? O que aconteceu, minha flor? Ninguém quer andar comigo. Mas qual é o motivo? Por qual motivo, minha querida? Que ninguém quer andar com você? Fala comigo, florzinha. Eu estudo em colégio de rico. Ah, estudo em colégio de rico é que tem. Minha mãe é funcionária lá. Entendi. Mas eu não tenho condições como os outros. Ah, tadinha. Agora eu entendi. Aí por isso ninguém quer andar com você, minha florzinha. É por causa disso. Meu Deus do céu. Tadinha, gente. Tadinha, gente. Sim. E nem jogar comigo. Oh, meu Deus. Tadinha. Tadinha, gente. Eles são amigos de famosos. Tadinha. E tem dinheiro em roupas de marca. Oh, meu Deus. Vamos pensar por um lado bom. Ah. Aí, querida. Você tem eu agora. Eu não posso ser múltiplo. Mas eu já ajudo, entendeu? Ó, gente. Vai perturbar a menina. Como eu sempre faço aqui. Perturbo os outros. Mas ela tá tão bichinha. A bichinha. A gente tá tão sofridinha, bichinha. Obrigada. Oh, meu Deus. Eu tô com tanta dozinha dela. Isso não se faz, não, gente. Vocês têm que ser amigos de todo mundo, gente. Nada mais importa, gente. O que importa é a amizade da pessoa. Dinheiro. Não ter dinheiro. Nada disso importa, pessoal. Vem a cá, rapaz. Você tá atirando na porta da minha casa mesmo. Você tá atirando na porta da minha casa mesmo, menino. Na porta da minha casa mesmo, menino. Você tá atirando na porta da minha casa mesmo, menino. Você tá atirando na porta da minha casa mesmo, rapaz. Você tá atirando na porta da minha casa, rapaz. Agora cai aí, rapaz. Cai aí bastante, rapaz. Você tá atirando na porta da minha casa, rapaz. Procurar o que fazer, rapaz. Eu conversando com a menina aqui. O menino perturbando na porta. Menino perturbando, gente. Obrigada mesmo. Ai, ela é muito fofa, gente. Eu vou ser amiga dela até na vida real. Nós vamos ser sempre amigas, tá? Passos de hoje. Inclusive, vamos até brincar juntas aqui, gente. Eu vou ligar a televisão aqui pra eu assistir com ela. Venha, minha filha. Vem assistir comigo. Venha. Venha assistir aqui. Venha. Venha assistir. Vá, minha filha. Senta aí. Vá, sente. Você quer saber de uma, gente? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer melhor, minha filha? Lembra que eu deixei seu irmão andar de skate? Vamos lá buscar ele? Vamos buscar seu irmão. Seu irmão saiu e não voltou até agora, gente. Ele falou que ia andar de skate e não voltou, não. Eu vou bem lá atrás dele. Peguei aqui, gente. A minha filha. Vamos atrás dele. Daquele sapeca, gente. Ele saiu pra andar de skate e não voltou mais. Foi pra rua, né? Não voltou mais, gente. Ai, eu tô contando da peninha dela, gente. Eu espero que ele não esteja envolvido em problema. Tá bom, então, né? Gente, cadê esse menino, gente? Já andei pro Brookhaven todo e não achei ele. Onde será que ele foi, hein? Não tá aqui. Deixa eu ver pra onde é que ele foi, não. Meteu louco ele, né? Meteu louco. Cadê esse menino, rapaz? Ai, meu Deus. Ele falou que foi andar de skate. Ele foi aprontar algum canto por aí. Fazer alguma coisa que ele foi fazer, né? Gente, que tanto cavalo é esse aqui, hein? Gente, um dos meus filhos aqui já sumiu. Já deu fuga. Só quem ir lá pra saber onde é que ele tá. Amo você. Oh, gente. Oh, meu Deus do céu. Pela primeira vez na vida, né, gente? Eu tô em paz em Brookhaven. Mas teve um porquê, né, gente? Hoje precisou dessa paz. Hoje precisamos ter essa paz, né? Hoje foi muito bom aqui. E hoje vamos finalizando nosso... Ali não é ele, não na frente não, né? É ele. Gente, eu perdi meu filho. Real, perdi meu filho. Deve estar por aí, por algum canto. Mas perdi ele. Ai, que dia bom. Que dia... Hoje foi um dia de calma, de paz, né? Foi muito bom o dia de hoje. É, minha gente. O dia de hoje vai terminando por aqui, gente. Hoje foi um dia, assim, muito legalzinho, sabe? Eu gostei muito de ter conhecido ela. Era uma menina muito simpática. Logo percebi, gente, que tinha alguma coisa de errado. Porque, geralmente, as crianças daqui de Brookhaven, eu fico aprontando muito. Vocês percebem, né? Que tá tudo bem, tá tudo em paz, né? Tudo normal quando perturba. Mas quando tá, assim, se distanciando um pouco, eu já fico ligada porque deve ser alguma coisa. Dito e certo. Eu achei que ela tava um pouco distante, vi que tinha alguma coisa de errado. E eu fiquei com muita peninha da história dela, gente. Acho que vocês aí em casa também devem ter ficado, né? Mas é isso, gente. O vídeo de hoje vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais de novo aqui no canal. E eu espero vocês aqui. Um beijão e até amanhã!